E aí galera, beleza? Então, eu testei esse set né, no Drogon né, que é um dos Berengar's Guard né, que é um BG E vou testar aqui no labirinto, será que eu consigo chegar no primeiro boss do labirinto com esse set aqui? Tem dois potes né, tem até que comprar mais coções, vou comprar no decorrer Mas vamos ver se eu consigo, beleza? Então vamos a caminho do boss 1 do labirinto Aqui é bem mais difícil hein, ó Tá parado, ó Vídeo parou, vou ter que usar um pote já Vou ter que usar uma poção já, já, ó Vou usar, usei Tem que usar outro Rapaz, aqui vai ser tenso Aqui vai ser Tenso Ó Três poções, o sinal que minha defesa não tá boa ainda Vocês tão vendo ali ó, tá subindo um negocinho ali, é lá atrás Eu tô aqui, mas tá subindo ali atrás, ó Rapaz, é difícil hein É difícil E os caras aqui tem muito sangue, então não tem como matar Vamos embora Vamos embora Vou ter que usar muito pote aqui Vai demorar muito pra eu conseguir Solar isso aqui sem poção E sem matar bicho também né Se eu matasse bicho também Ajudaria Porque ia ficar mais lento e tal Vou botar aqui no cantinho pra ver se Se para alguns Opa, beleza Já veio, caraca, veio os oito Veio os oito pra cá Vou botar ali em cima, ali ó Vou ali pra cima, ver qual é Ó, bloqueio pra caramba Meu terceiro pote Tô usando Ó, e não vai dar não hein Não vou Ah, acabou o lacaio Caraca, agora que eu vi Que acabou, o lacaio sumiu Ô caramba Agora que eu vi que o lacaio sumiu Outro pote Meu quarto pote É pra baixo Caraca, meu quarto pote Caraca, eu não vi que o lacaio tinha sumido Você vem aqui Tá, tem que matar esse carinha aqui Eu vou ter que comprar um lacaio na verdade Caraca, mano Caraca Não tinha visto que o lacaio tinha sumido Ó, beleza Vamos até esse aqui Vou lá pra cima Matar o boss Beleza, vou matar o boss lá em cima Vou ver aqui pro cantinho aqui, ó Vai vir aqui que eu sei Será que eu consegui Com o pote de lacaio É, esses arqueiros vão sair de mim não, cara Esses arqueiros que tão chatos Porque ele não O arqueiro não aceita Aparo, né Porque ele tá de ar Óbvio Opa, saiu um Beleza É, mas saiu um Veio outro, né Não adiantou nada Caraca, meu irmão Essa batalha vai ser longa Vou ter que usar mais um pote É o Nono pote que eu uso Isso não é solo Nunca vai ser solo assim Mas tem que melhorar muito O meu set A minha defesa Botar Especialista, né É, mais um pote Caraca, meu irmão Outro pote Caraca, meu décimo pote Não, décimo primeiro, eu acho Ou décimo, não sei Vinte e oito mil ainda Não sei se eu vou conseguir fazer Não sei mesmo É, meu irmão Tá difícil, hein Tá difícil Vou ter que usar mais um pote Agora Caraca, mano Drop de botas aqui Tem que usar outro pote É difícil, mano Labirinto é difícil Sozinho Em termos, né É bem difícil É muito difícil mesmo Ainda mais que eu tô Nubino 18 Mais 5 Não tem nem a luva boa ainda A luva do meu ladino Que eu tô usando É complicado Mas Né Eu tô assim porque eu quero Eu tentei assim porque eu queria Então não é culpa do labirinto Isso é difícil É culpa minha mesmo Por tentar algo que eu De repente Não consiga fazer Beleza 11 mil Tem que usar outra poção Mais uma, né Pra variar Usei quase 20 poções Usei 13 13 poções Vai fazer o que, né É um experimento Só que não é nada Vai ficar pra sempre É um experimento Tô fazendo É bom É bom Mas pode melhorar muito Melhorar a defesa Melhorar O ataque Principalmente Porque sem ataque Você não chega a lugar nenhum Né A defesa é um bom ataque Mas O ataque em si Ajuda muito E nisso Eu peco Ai caramba Usei Se eu pegar algum drop aqui Eu vou dar pro primeiro inscrito Que comentar Pegar algum drop aqui Vai pro primeiro inscrito Que comentar Não deu nada É isso aí Galera Valeu Fuuui Fuuui